Música Ei, fuja do óbvio! Esse é o canal que mostra pra você dicas de passeio que poucas pessoas conhecem aqui no Rio de Janeiro. E a dica de hoje é Mirante Caeté e a Praia do Secreto. Então, fica comigo e fuja do óbvio! Música Começando nossa trilha, mais ou menos aí 30 minutinhos. Vamos lá! Música Chegando agora, foram 25 minutos de trilha, mas vale a pena! Curte o visual aí! Música Ainda não acabou. Agora nós vamos na Praia do Secreto. Fica entre a Praia da Macumba e a Prainha. Vamos lá! É isso aí, galera! Pra chegar aqui é bem tranquilo. Antes de subir a estrada da Prainha, tem uma estradinha de barro à esquerda. É só pegar ela e seguir até o final que vai sair na praia. Tranquilidade! Não precisa descer a trilha que o pessoal indica. Ela é íngreme e perigosa. Então, vem por aqui que é mais tranquilo, hein! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí, curtiu? Vale a pena? Então vem visitar o Miran de Caeté e a Praia do Secreto. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos que veem mais dica boa por aí. E não se esquece de comentar a sua experiência aqui. E fuja do óbvio!